Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta Soul Digi Mais a nova conta corrente que vem com cartões Classic, Gold, Platinum e também logo logo eles estarão lançando o cartão Black Infinity conforme está na sua súmula então é sobre essa conta que eu já fiz um vídeo mostrando como que faz agora eu vou mostrar o cartão e como que é por dentro do site da Soul Digi Mais conforme eu já mostrei no vídeo essa conta corrente então eu já falei como que funciona sobre taxas, não é verdade? já mostrei para vocês o cartão que tem lá que é o Classic, o Gold e o Platinum e também na súmula do contrato fala do Black e do Infinity porém levantei aí no site do Mastercard Black e do Visa Infinity não aparece ainda o banco Renner, Soul Digi Mais mas como já está lá, tem até o preço da anuidade provavelmente daqui a uns dias aí deve estar surgindo ou falar com o seu gerente também que deve trazer maiores informações do cartão Black Infinity, Soul Digi Mais logicamente que deve ser para clientes que têm investimento, boa movimentação com o banco é um cartão que eu mostrei no vídeo, entrevista com o Joi eu mostrei para vocês, muito bonitinho por sinal dá uma olhadinha para vocês verem é um cartãozinho muito legal, achei interessante a cor dele é um cartão que tem os seus riscos, um brilho é um cartão internacional de crédito, múltiplo e débito atrás do cartão ele vem também com o número da conta e agência muito legal, vem nesse envelopinho aqui igual no caso do meu Pag, que vem com o envelopinho parecido com esse daqui telefone atrás, você pode desbloquear o cartão pelo aplicativo, pelo site ou pela central e vem um cartão débito imediato para você e se você quiser um crédito, basta solicitar o cartão de crédito também se for aprovado você recebe um outro cartão múltiplo, débito e crédito na sua conta se for um Gold, vai receber um Gold se for um Platinum, você irá receber um Platinum e aí você tem que conversar com o seu gerente também que tem o contato, você recebe o contato para poder falar com o seu gerente através do aplicativo quero mostrar para você então a plataforma digital do Sol Digimais como funciona no site então vamos ver como fica então a página do site do Sol Digimais vocês estão observando aí que aí aparece o nome, agência e conta aí tem depósito via boleto, que é uma nova forma que tem aqui no banco confirmar o boleto você pode ver transferência entre contas, TED, cadastro favorecidos você pode verificar o extrato do dia mensal do mês anterior do período você pode ver pagamento via código de barras investimentos, você pode ver investimentos fazer o seu análise de perfil do investidor e meu cartão, você clica em cartões, fatura, limite, desbloqueio do cartão bloqueio do cartão alterar senha, solicitar segunda via do cartão solicitar cartão dependente e alterar vencimento da fatura então tudo isso você enxerga no site, no caso da plataforma Sol Digimais também aparece para você aí o seu saldo atual se você tiver investimento, aparece o investimento e também ele pede para você clicar peça a sua direct pay, que também é controlada pelo Banco Rene e Sol Digimais então dentro do site você pode ver tudo isso que eu mostrei para vocês aí o cartão, ele é um cartão internacional então você pode usar esse cartão aqui do Visa que é o parceiro do Sol Digimais de forma no Brasil e no mundo é um cartão internacional e você pode usar ele tanto no débito quanto no crédito caso tenha limite para você tem também a conta cheque especial caso você também passe pela análise de crédito logicamente que para você ter crédito você não pode ter restrição você não pode ter score baixo tem que ter uma pontuação legal então não é para quem é do nome sujo não que já já o pessoal pergunta Leandro, você não falou se é para quem é do nome SPC não existe conta corrente para quem está no nome SPC não tem conta corrente logicamente você vai ter uma conta aí movimentação de débito é um cartão pré-pago como se você estivesse aí camuflado agora cartão de crédito limites para quem tem score legal tem pontuação boa e aí sim vai ser aprovado para você esses dois cartões aí um débito e um crédito aqui o cartão Visa e Visa Sou Digimais tudo bem? deu para vocês verem? agora deixa eu mostrar para vocês rapidamente algumas tarifas para que vocês saibam as anuidades dos cartões e também da conta corrente esse pacote de R$12,90 por mês você tem incluso quatro saques dois extrato mensal cinco transferências por meio de TED e transferência entre conta da própria instituição dois por R$12,90 e vários outros tipos de pacote por aí vai tem pacote de serviço avulsa tarifas avulsas é um banco completo aí cartão de crédito aqui no contrato aparece lá o múltiplo classique R$118 pode ser parcelado em 12 vezes o múltiplo gold R$210 o múltiplo plástico R$300 e o múltiplo black ou enfim R$650 anuidade diferenciada tá? então é anuidade diferenciada desse cartão aí tá? todos os cartões internacionais aí tem as taxas de emissão de cheque usar o cartão fora do Brasil e aí por aí vai mas está tudo no contrato sold demais vou deixar aqui o link embaixo do vídeo para que vocês analisem com cautela tudo direitinho tá bom? essa conta como eu fiz no vídeo 1 dê uma olhada nesse vídeo 1 que eu explico mais detalhes sobre essa conta no vídeo 1 que eu fiz do sold demais nesse de hoje eu quis mostrar para vocês apenas o cartão como que funciona e dentro da plataforma do site como que funciona tá certo? esse foi o vídeo de hoje referente ao soldigimais conta digital do banco Renner então vamos para os abraços então o Joaquim e o Filipinho estão dormindo então eu vou mandar um abraço sozinho para vocês aí do canal tá certo? pessoal estamos chegando aí a quase 100 mil inscritos quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que têm acompanho desde o início aqui no canal eu lembro aí do Fábio né? que mora aqui em São Paulo tá sempre ligado com a gente aí que o Fábio começou comigo lá quando tinha 16, 19 inscritos ganha Fábio e tá sempre curtindo meus vídeos aí acompanhando a gente até hoje no canal né? o Paulo Magalhães também tá desde o início com a gente aí que veio pela surmã por indicação né? o Marcos Paulo também amigão aí coração tá sempre ligado aqui do Rio de Janeiro o Cristiano também abençoado o Cristiano aí também que é trabalha com contabilidade um grande abraço pro Cristiano que conseguiu seu black aí no Santander pelo nosso canal também um grande abraço pra todos vocês aí tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus Tchau